Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Júnior Alexandre e estou aqui para começar mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Galera, continuamos nossa saga aqui Mato Grosso do Sul, pra vocês terem noção de onde eu estou. Fronteira Brasil-Paraguai. Então do nosso lado, na verdade, aqui do outro lado ainda é Brasil, tá? A fronteira ficou um pouco lá com as duas quadras pra baixo. Ou é uma quadra pra baixo, não sei. E eu peguei essa avenida aqui na intenção de estar indo pra Bonito, mas nem sei pra onde eu estou indo. Porque o GPS não está funcionando, o meu celular não funciona nessa cidade, meu. Ontem eu passei raiva. Eu comecei a andar nessa avenida aqui, ó, que aqui é meio que o centro de Ponta Porã. E achei um restaurante, perguntei se tinha o Wi-Fi, aí foi quando eu consegui reservar um hotel, resolver umas pendências que eu tinha que resolver. Meu, parece que tem mais Paraguai que Brasileiro aqui. As motos é tudo do Paraguai. Olha o carro estranho do Paraguai. Aí eu jantei por aqui, mano. Pedi uma parmegiana, parmegiana gigante dos caras, bem servido. Estava gostoso. Não consegui reservar o hotel. Fiz minhas compras ontem à noite. Né, tipo, fiz no dinheiro. Aí hoje eu resolvi voltar lá e fazer uma comprinha no cartão, mano. 31 graus, 11h30 da manhã. Acho que hoje vai fazer uns 35 graus. 11h30, cara. Estou super atrasado. Mas fazer o quê? Foi ótimo eu ter ido hoje, porque eu tava com três bolsas lotadas de coisa. E com muita dificuldade de organizar elas. Aí eu fui lá hoje na... De novo no shopping. Comprei uma bolsa maior pra minhas viagens. Meu, a bolsa é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Mais alguma coisa, no caso. Eu vou parar no Santander pra sacar um dinheiro ali. Porque eu fiquei sem nada, velho. Pra vocês terem noção, eu gastei tanto dinheiro que eu tive que pegar emprestado. Pra não ficar, tipo, no zero mesmo, assim, sabe? No caso de uma emergência. Aí eu vou sacar aqui agora o dinheiro que eu peguei emprestado. E depois eu sigo viagem. Eu gastei tudo que eu tinha e mais um pouco, né? Porque eu ainda gastei no cartão. A mala estanque que eu comprei. Aí aqui eu deixei só a capa de chuva. Nessa bolsinha velha minha. A função dela sempre foi essa. E a nova tá aqui dentro. Aguarde, por favor. Já estou de volta. Meu estômago já tá roncando de fome. Vou ter que parar pra tomar café. Não vai ter jeito, ó. Quem diria, hein, robôzão? A gente na fronteira do Brasil pisamos em solo paraguaio. Sabe, na próxima a gente não conhece a Assunção. Agora funcionou a internet. Me informaram aqui... Mano, a bolha da moto tá imunda, galera. Peço perdão, mano, é que eu não tive tempo de limpar. Me informaram aqui que a TIM fica brigando. O celular fica brigando. Tipo assim, ele tenta conectar com a torre do Paraguai. Que tá bem, ó. Deu até pra ver a torre ali. Fica tentando conectar com a torre do Paraguai e com a do Brasil. E acaba não conectando com nenhuma. O celular já ficou sem internet de novo. Mas tá marcando 270 quilômetros. Ó, aqui, ó. De novo a fronteira, ó. Brasil e Paraguai. Vou cuidar dessas rotatórias. Cheio de areia, velho. A gasolina deles é R$ 5,75. Só que parece que pro brasileiro paga uma taxa. Eu não entendi direito. Já abasteci no brasileiro mesmo. Pra honrar minha pátria. Paguei R$ 7,40 aqui. É isso, galera. Saindo aqui de Ponta Porã. Volto com vocês lá na estrada. Já estamos fora de Pedro Juan Caballero. Ponta Porã. Mas acredito que todo esse lado aqui ainda é Paraguai. Porque eu vi umas casas diferentes. Enfim. Também deve umas plaquinhas ainda. Escrito de outro jeito. Outra língua, né? E aqui é o Brasil que vocês já conhecem. Preciso chegar em alguma cidade. Longe da fronteira aqui. Pra ver se meu celular funciona. Por sorte, pelo menos o caminho aqui ele traçou. Olha que estrada da hora. Nossa, estrada bonita demais, mano. Mano, baita sentimento de gratidão a Deus, velho. Porque mesmo com minhas dificuldades, eu de pouquinho em pouquinho eu tô conhecendo mais e mais lugares, velho. Quem diria, eu vi de moto com o Paraguai, mano. Muito top, mano. Olha essa estrada, velho. Ué. Acho que é só um desvio. E estamos na MS-164. Agora aqui eu acho que é tudo Brasil. Vamos nos manter na MS-164 por 55 quilômetros. Ah, tá fechado. Passei uma placa ali agora dizendo Chippa 100 metros. Aí eu experimentar essa Chippa aí. Mas, tá fechado. Se eu achar mais pra frente, eu paro. Voltei pras retas, galera. A gente veio lá pelo outro lado. Quando eu fui pra Ponta Porã. Agora estamos saindo por outra rodovia. A galera BR, né? Essa aqui é MS. Ou seja, é estadual. Passar esses caminhão aí. Eu não gosto de ficar sem visão. Tá um vento contra, velho. Terrível. Olha a reta sem fim. Muito bonita a região, galera. E atrás dessas árvores aí é plantação de milho. Aqui, ó. Plantando até na beira da estrada. Olha o tanto. Cê é louco. O negócio vai lá embaixo, velho. E seguimos aqui. Cercados de plantações de milho, cara. Acho que é uns 40 quilômetros. De plantação de milho. Ah, sono. Dormi igual uma pedra, velho. Fazia tempo que eu não tinha um sono tão pesado. Ao rio. Rapaz, onde essa terra é pouco rico, né? É louco. Dá pra ver que a plantação é, tipo, saudável, né, mano? Olha a verdinha. Top. Dá até vontade de comer um bolo de milho. Engraçado. Cada estado tem sua plantação. Em Brasília, por exemplo. Goiás. Eu vi muita soja. São Paulo tem muita cana. Região que tem café também. Aqui é milho. O lado do sul é banana. Tudo isso é milho, velho. Até o horizonte. Eita, mundão. Olha essa estrada. Que coisa linda, velho. Vou até parar pra tirar uma foto aqui, mano. Que coisa linda, mano. E agora não preciso mais tirar o celular do GPS, porque temos um iPhone novo. Nossa, mas tá muito suja a moto. Vai ficar horrível na foto. Apesar que a graça não tá pra esse lado. Tá pra esse aqui, ó. Apesar que na foto não tá mostrando a real beleza dessa estrada aqui, mano. Boa com asfalto é zero. Bora. Terela estrada top. Dá uma reduzida aqui. Porque a ultrapassagem do caminhão é lenta, velho. Uma vez eu tava lá em Goiás de carro, e eu vi o caminhão mó longe lá fazendo a ultrapassagem. Foi tipo, mantive a velocidade que eu tava. Mano, foi chegando perto, foi chegando perto, foi chegando perto. E esse... Essa ultrapassagem não terminava nunca, velho. No final teve que eu frear com tudo, e o caminhão que tava passando, freou também, desistiu da ultrapassagem. O negócio foi uma freada tão brusca do caminhão que as marcas do pneu no asfalto ficou saindo fumaça. Que top, a gente vai entrar bem no meio da floresta ali, ó. E o ventinho lateral aqui, viu? Você já até percebeu que a moto tá ficando assim. Atenção, em 37 veículos longos a 300 metros. E o ventinho lateral aqui, viu? Estrada top. Olha que daora, se pôr essa aí. Milhão bonita, mano. Uma indústria ali. Deve ser do milho. Olha lá, estrada. Não acaba não, galera, os milhos. Acabei de sair do meio das plantações de milho, não aguentava mais, mano. Pode ir. Vem. Vê lá, já. Ele ia e não quis ir. Como eu ia dizendo. Não aguentava mais ver milho, mano. Fica uma coisa muito monótona. Parece que não sai do lugar. Aí cheguei nessa cidadezinha aqui chamada Miracaju. Criançada, eu vim pra escola. Azul de azul. Quem não tá de azul, tá de laranja. Vão de bike. Miracaju. Lá em São Paulo, tem Miracatu. Jatobá, pizzaria e mercearia. Isso é militar rodoviária. O estado do Mato Grosso do Sul. Pesão de manga. Engraçado que eu sou de São Paulo, mas eu conheço um monte de planta, né? Também queria saber como é que eu conheço tanto. Fica por causa da minha mãe. Ufa! Acabou o milho, graças a Deus. Olha ele aqui, ó. Ave Maria. Agora começou o capim. O capim tá maior que eu. O capim tá maior que eu. É, galera. Voltei pro milho logo em seguida. Tá fechado? Achei que era desvio. Quero que deve ser agora. Agora são... 11h38. Tá uma pista só? Pronto, vamos liberados. Ixi, eu acho que deu confusão aqui, viu? Tem gente vindo ainda? E aí, oi? Bom, só não tem a cidade que eu tô indo né, esse monte de placa aí, a região do milho permanecer nessa rodovia aqui agora por 80 quilômetros, essa é a BR-267 se eu não me engano só reta Olha, some no horizonte Depois de 170 quilômetros, naquele milharal, mano, tava parecendo que eu tava no Ushuaia, aquele vento lateral, sabe? Nossa, que coisa chata Imagina os lá de Ushuaia, como não deve ser forte O negócio tava empurrando a moto ali, que eu tive que diminuir a velocidade Empurrando a minha cabeça, o vento Nossa, mas também agora ficou uma floresta O milho ficou aqui pra esquerda Caraca, ficou uma selva agora Rodei até agora 170 quilômetros E eu tô mais cansado hoje do que ontem, sabia? Acho que o cansaço de ontem tá batendo na viagem de hoje Minha perna aqui já tá doendo já Jardim 38, Bonito 101 Teve um inscrito que perguntou se eu ia passar em Jardim, que era a cidade dele E agora eu tô indo pra direção dela, nem sei se vou passar O problema também é que eu não vou lembrar o nome do rapaz Ontem ele perguntou, fiz uma livezinha rápida no Instagram Ele perguntou se eu ia passar em Jardim Só que eu nem sabia que Jardim era pro lado de Bonito, velho Caraca, ficou top agora a viagem Fava chato naquele milho Faltam 97 quilômetros pra Bonito Quero achar um lugar pra almoçar, galera Olha lá o milho Nossa, mano É muita plantação de milho, velho Espero que vocês estejam me ouvindo, que eu tô com a viseira aberta Que eu também não tô aguentando o calor, 35 graus Permaneço nessa rodovia aqui por mais 29 quilômetros Posto Jaguarete É, galera, abasteci aqui porque Esse tempo todo Eu só achei posto naquela cidadezinha lá que eu passei Vai ser nesse aqui mesmo Porque vai que mais pra frente não tem posto Já tô perto da reserva Bom dia, completa a gasolina comum, por favor É Deu uma limpada na bolha, galera Tava suja demais, mano Não ficou 100%, mas Ficou uns 85% Que só aceita débito, mano Ou dinheiro A esquerda Nioac Aqui da Una Campo Grande Pra frente Ardinho Não sei o que De Laguna Bonito Por isso é rodoviária federal a 500 metros Corrido 73 quilômetros Tô com fome, galera Pro lado de cá tá mais frio 28 graus Lá no... Puta, eu devia ter lavado minha miseira Esqueci Lá no... Milharal tava 35 Acho que é porque aqui tem mais mata, né Essa cidade que eu tô aqui é Guia Lopes de Laguna Vamos sair ali na frente E vamos pegar a MS382 Guia Lopes de Laguna Mano, eu preciso trocar as pastilhas da frente, mano Dessa moto A moto não tá freando, velho Você aperta o freio Só ouveu o traseiro cantando Também o traseiro tá com a sinterizada da Brembo, né pai A Prado Ó a plaquinha aqui, ó Bonito 65 quilômetros Mato Grosso do Sul Estado do Pantanal Início de obra Caraca, já voltou pra 35 graus de novo Faz 5 minutos tava 28 É, galera Agora aqui ficou pique Amazônia, mano Florestona pesada, ó Diferente Ei, Laiá De novo Eu sei, meu amigo Que tem que parar Nesse aqui No outro eu passei direto Bom, tá passando rádio Tomara que libere Nossa, aqui tá muito quente, velho Vai liberar, vai liberar, vai liberar Vixe, mano Onde vai demorar Pior não é Esperar É o calor, mano Tá demais, velho E eu tô de preto Nossa, ainda bem que não demorou muito, mano Cê tá doido, mano Calor Absurdo Caraca Próximo 52 quilômetros em obra Aí é bravo Estão fazendo asfalto Vou tomar pelo menos uma aguinha de coca aqui, mano Que eu tô com uma fome Cê tá doido Tem até uns salgados ali, mano Mas eu quero comer comida Já volto, galera Uma aguinha de coca aqui Bom Tomei uma aguinha de coca Comi um steak ali Frango E agora Acho que Peguei umas meia horinha A gente tá em bonito Agora são 13h50 Do horário de vocês aí Aqui como tem fuso horário É Meio dia e cinquenta É, galera Embaçada aqui no Estado do Mato Grosso do Sul Cara, é o calor Calor demais, mano Só como ficou bem mais bonito Do lado de cá Bonito a 30 quilômetros Montes sobre o córrego Mutum Chegar em bonito Pegar um hotel E ver se eu consigo fazer algum passeio Hoje ainda Uma flutuação Sei lá Aproveitar esse calor aí Agora é uma da tarde Aqui uns 20 minutos Devo chegar lá Duas horas Eu já quero tá Vendo isso Mantar um vento lateral Gigantesco aqui, ó Olha os coqueiros Tudo pro lado Que o vento empurra, ó Vocês veem que eu não tô mentindo O negócio chega e empurra a minha cabeça pra esquerda Tudo certo Querendo me jogar pra contramão O vento Será que esses laguinho aqui, ó Tem jacaré Começou lá no Pantanal mesmo Dão umas rajadas de vento Nervosa, mano Cansa pilotar assim Ó Finalmente uma serra No estado do Mato Grosso do Sul Agora vamos pegar a MS178 Estamos saindo a 382 Estamos chegando em bonito Então, galera Eu vou finalizar esse vídeo Pra começar Um ali chegando em bonito Já fazendo um passeio Pra ficar um vídeo Uma coisa mais legal Esse vídeo aqui foi chato demais Foi muito milho Foi só pra mostrar o deslocamento aí pra vocês Mano, dos 100km foi só de plantação de milho Depois chegamos Depois chegamos em um ambiente como esse, né E é isso E é isso Se você gostou Deixa o like Se não for inscrito Aproveita e se inscreve no canal Pra não perder nem o vídeo E nem a continuação E bonito Que eu espero que seja top Olha a paisagem aqui Coisa linda, velho Tamo junto, galera Forte abraço Eu vou indo nessa E fui! E aí